Fala rapaziada, terminando aqui mais uma live O assunto não poderia ser diferente Hoje é polêmica da vez Botafogo de futebol e polêmica É isso que o Botafogo é Quando não é uma coisa é outra Era pra gente estar vivenciando Um momento diferente Estréia do Campeonato Brasileiro Botafogo São Paulo É sábado Era pro torcedor estar se planejando Pra fazer mosaico, pra fazer festa E o torcedor está se planejando Pra fazer protesto E por que isso, BN? Por conta disso Botafogo divulgou o valor dos preços dos ingressos Por R$200 O valor da leste, da oeste Deixou promocional pro setor norte Então o torcedor organizado A torcedor organizada vai ficar ali no setor leste inferior E aí vai ter que migrar o plano Então o torcedor que pagava aquele valorzinho ali De R$20 Estava acostumado no ano passado Pagava R$20 Você tinha direito a pagar metade De um ingresso que custava R$60 Você pagava R$30 Era acessível a todo mundo Então o Botafogo está mudando Está refazendo seus planejamentos E chegou com essa pancada de R$200 Não caiu bem Então o torcedor está protestando Pelo fato do São Paulo pagar mais barato Que o sócio torcedor Então conversamos muito sobre isso Sobre essa polêmica É o assunto do momento E o que isso aí vai acontecer Torcedor Está armando aqui Torcedor organizada do Botafogo Critica o aumento do preço dos ingressos Convocam protestos E não irão ao jogo Não vai entrar na verdade A galera estava armando um protesto Às 15 horas lá fora do estádio Então é bem provável Que esse jogo contra o São Paulo Como eu falei Era para ser um jogo de casa cheia Pela importância do campeonato Pela sequência que tem o Botafogo Então era um jogo Para o Botafogo contar com o seu torcedor Torcedor chegar em massa Festa Apoio Jogar junto E o Botafogo conseguir Seus primeiros três pontos Começar o campeonato com o pé direito Como eu falei Pela sequência difícil que teremos Então diferente dos outros times Que devem jogar Todo mundo com casa cheia Em clima de festa Que é assim que começa o campeonato brasileiro O Botafogo vai começar diferente Vai começar em clima de protesto Em clima de desconfiança Ninguém confia 100% no trabalho do Luiz Castro Ou que esse time pode ainda entregar dentro do campo Vai chegando em um ambiente conturbado E aí vem aquela grande questão Galera Protestando do lado de fora Se vencer Joga água no protesto Se perder Joga gasolina E vai inflamar o torcedor Para que o protesto continue Até mesmo Após o jogo Não era o momento Na minha opinião Vou dar minha opinião aqui agora Não era o momento O Botafogo fazer isso Então vem aqui essa mensagem Momento atual E preço dos ingressos Mostram certa desconexão Entre o Botafogo e o torcido Não era o momento Para o Botafogo Aumentar o valor de ingresso Sabe A gente está vivendo ainda O segundo ano de SAF Ainda é um ano de reconstrução Ainda é um ano De se afirmar Algumas situações Dentro do clube E pelo que o time Vem entregando Por tudo que aconteceu Nesse início de ano Não era o momento Para isso Acho que era o momento Para manter ali O sócio torcedor Ainda mais barato No preço que era Sabe E você fazer Inclusive Uma ação promocional Para você lotar Esse estádio Contra o São Paulo Seria importante demais Como eu falei Não era para a gente Estar vivendo nesse ambiente Era para a gente Estar agora Estar preocupado Em que tipo de festa Faria Nessa estreia Do Campeonato Brasileiro Como fez ano passado Contra o Corinthians Que estava vivendo Aquele momento Ali Agora vai Agora vai O torcedor chegou Com força Contra o Corinthians Perdemos o jogo Perdemos Mas fizemos Uma festa linda Era para ser Mas não vai Sabe Então é preocupante demais Essa estreia contra São Paulo Jogo difícil Jogo de estresse Sempre é difícil Sabe E o Botafogo Nesse ambiente de protesto Então Na minha opinião Momento errado Para o Botafogo Tomar esse tipo de atitude Quero saber Sua opinião Deixa sua mensagem aqui Essa galera Essa aqui Um dos assuntos Que a gente foi debatendo Na live Durante Duas horas Então a gente conversa Bota sua mensagem Na tela Você interage Com outros Botafoguenses Do Brasil inteiro Então vem participar Se você não conhecia Ainda nosso trabalho Se inscreva Dá uma olhada Aqui nas lives Na qualidade Das telas Tá E vamos em frente Vamos em frente Está aqui Vou botar para vocês Para quem não conhece Primeira rodada do brasileiro Como eu vinha falando Olha aqui Primeira rodada De um campeonato brasileiro Dificílimo Onde a gente vai ver Festa em todos os estádios Menos no do Botafogo Que a gente vai estar Galera em clima de protesto Então o Botafogo Na minha opinião Tomou uma atitude No momento E na hora errada Não era momento Para isso Então está aqui Primeira rodada E os próximos jogos Aí do Botafogo Precisa da vitória Contra São Paulo Depois tem Bahia Fora Flamengo No Maracanã Atlético Mineiro Jogando em casa Jogando no Nilton Santos E o Corinthians No Nilton Santos Esses cinco primeiros jogos Cara É o que Vai determinar O campeonato Esse primeiro turno Do Botafogo Se a gente desempenhar bem Nesses cinco primeiros Pode ser que a gente tenha Complicações durante o campeonato inteiro Então era o momento Da torcida estar lá Junto Valeu Então Quer participar meu amigo Vem aqui para o nosso canal Vem participar Ao vivo Mandando mensagem Interagindo com Botafoguenses do Brasil inteiro Valeu Então é isso galera Estarei lá Domingo Domingo não Um sábado Ao vivo Fazendo pré-live Lá Fazendo live Pré-jogo Lá do lado de fora Pegando esse protesto Pegando a opinião do torcedor Se você não puder comparecer Pode ver através do nosso canal Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Tchau